Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Você provavelmente já deve ter assistido Os Vingadores, Guerra Infinita, certo? Você reparou o grande motivo que levou o Thanos a querer aniquilar metade da população do universo? Sim, na visão dele, ele seria um herói. Ele estava salvando a população, bom, pelo menos a parte que ficaria viva. Thanos fez pensando no bem das pessoas. Ele entende que a superpopulação levou vários planetas ao colapso por causa da falta de alimentos e de recursos. Por isso, como forma de salvar a vida, ele resolve diminuir a população pela metade. Tá, mas e daí? O que isso tem a ver com a geografia? Quando estudamos geografia das populações, nós trabalhamos principalmente com três teorias. Quando a gente trabalha com as teorias demográficas, nós trabalhamos com três. São elas, Malthusiana, Neo-Malthusiana e Reformista. O que é isso? A teoria Malthusiana, ela vem de Thomas Robert Malthus, um economista inglês que viveu entre 1776 e 1834, e que teve o seu livro intitulado Ensaio sobre o princípio da população, publicado em 1798. Nessa obra, Thomas, Thomas e Thanos, Ele afirma que a população estaria crescendo num ritmo de progressão geométrica, ou seja, um, dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, ou seja, de tempos em tempos, a população estaria dobrando. Enquanto que a produção de alimentos estaria crescendo num ritmo muito lenta, ou seja, em progressão aritmética. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sendo assim, segundo a visão de Malthus, a população estaria caminhando para um colapso, uma vez que, em um período de dois séculos, o crescimento da população teria sido 28 vezes maior que o crescimento da produção de alimentos. Sendo assim, em um determinado momento, não haveria mais alimentos o suficiente causando uma catástrofe mundial. Malthus chega a afirmar que, para evitar isso, o crescimento da população deveria ser contido. Ele entende que guerras, epidemias e catástrofes naturais poderiam ajudar nesse sentido, matando parte do excedente da população para que os outros tivessem condições de viver. Legal, né? Aliás, eu já disse que, além de economista, ele era pastor da igreja anglicana. Mas, para resolver o problema, além da morte desses excedentes, ele também propôs a sujeição moral. O que é isso? Bem, ele entendia que a própria população deveria criar a consciência e, portanto, deixar de ter filhos. Ou seja, a população deveria parar, é... parar... Como é que eu falo isso aqui? Tem criança assistindo o canal. Bom, deveria evitar a gravidez. Claro, naquela época, não existia métodos anticoncepcionais. Bom, então essas eram as ideias de Malthus para diminuir a população. Ou evitando ter filhos, ou matando o excedente. Depois das teorias de Malthus, vieram os neomalthusianos. Ou seja, as pessoas que se baseavam nos pensamentos de Malthus e que deram ali um 2.0. Depois da Segunda Guerra Mundial, a população aumentou consideravelmente. Claro, a tecnologia melhorou. Os países subdesenvolvidos começaram a se urbanizar e se industrializar. As condições de saúde começaram a melhorar. E a população foi prolongando sua expectativa de vida. Inclusive, isso aconteceu no Brasil também. Isso fez com que as ideias de Malthus retornassem e a justificativa era a mesma. Se a população não diminuir, o mundo vai entrar em colapso. Esses neomalthusianos, então, começaram a criar suas propostas. Uma delas seria de que os governos deveriam investir no controle de natalidade e no planejamento familiar. Por exemplo, por vezes, em vários países, nós temos a esterilização em massa da população pobre, como foi feito na Índia ou na Colômbia. Aqui no Brasil também nós temos notícias de campanhas de laqueadura em lugares pobres, é óbvio, claro, porque o problema são os pobres. Pobre não trabalha, pobre não tem o que fazer. Então o pobre vai fazer o quê? Filho! Por isso, entra também a distribuição gratuita de anticoncepcionais, divulgação de um modelo de família perfeita, com no máximo dois filhos, que são divulgados nos filmes, novelas, programas de televisão, enfim. Através da cultura, também vai influenciando as pessoas para que elas tenham menos filhos. A terceira teoria é a reformista. Sim, aí entra os vingadores. Aqueles que são contra a teoria de Malthus e lutam, quer dizer, de Thanos e Malthus. É, Thanos basicamente tem a teoria de Malthus. Eles lutam contra Thanos, Robert e Malthus e essa galera entende que Malthus está errado. Malthus entendia que a superpopulação gerava a pobreza e eles entendem, ao contrário, entendem que a pobreza gera a superpopulação. Vamos lá. Eles entendem, eles defendem, que se não houvesse pobreza, ou seja, se todas as pessoas tivessem acesso à educação, saúde, condições de higiene, acesso à escola de boa qualidade, de preferência, infraestrutura, eles automaticamente regulariam a sua quantidade de filhos, tendo a liberdade de fazer o seu planejamento familiar como quisesse, e, portanto, equilibrando o crescimento populacional. A má divisão de renda na sociedade é a principal crítica dos reformistas. Eles entendem que a exploração dos países ricos sobre os países mais pobres é uma das principais causas que traz a pobreza e, consequentemente, a superpopulação. Outra crítica que se faz é que a população não cresce em progressão geométrica e a produção de alimentos, muito pelo contrário, não cresce em progressão aritmética. O crescimento da tecnologia, sobretudo no campo, trouxe uma superprodução de alimentos. Aliás, alimentos que são desperdiçados, jogados fora, enquanto que do outro lado há pessoas famintas. Mas, pensemos, vamos pensar. Se há alimento sobrando e muitas pessoas passando fome, por que não se doa para essas pessoas? Porque são pobres e pobre não faz a economia rodar. Pobre não compra. Pobre não tem dinheiro. Não come. Não tem dinheiro. Não come. Simples assim. Para os reformistas, são os governos que devem apresentar políticas públicas de redução da pobreza e melhoria da distribuição de renda. Assim, você resolveria o problema da pobreza e não do pobre. Sacou a diferença? Há uma grande diferença entre acabar com a pobreza e acabar com o pobre. Parando para pensar nos dias de hoje, quantos Thanos não existem por aí? Você, você concorda com Thanos e Thomas? É isso mesmo? Tem que diminuir a população matando parte dela? A pobreza é um mal necessário para que morram e logo evitem a explosão demográfica? Você, você acha que tem que ter um controle forçado de natalidade, como é na China, por exemplo, e colocar multa para quem tiver uma grande quantidade de filhos maior do que a permitida? Ou você acha que devemos combater a pobreza e lutar por melhores infraestruturas para a população? Você concorda com o Malthus, com os neo-malthusianos ou com os reformistas? Escreva aí. Deixe aí nos comentários suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. E, por favor, não se esqueça de compartilhar com os seus amigos. Um forte abraço e até o próximo.